Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira de Europa League, Conferência League Série A, Série B do Brasileiro, dia 27 de outubro, tá bom? Antes de começar, eu quero dar um recado importante para você, super cotação para grande jogo de sábado, final da Copa Libertadores da América 2022, entre Flamengo e Atlético Paranense, uma super cotação de 25, se você acredita que o Cap será o campeão, e uma super cotação de 6, se você acredita que o Flamengo será o campeão em Guayaquil. Guayaquil que inclusive estou indo para lá, a pedido da Betfair, vou cobrir o evento assim como eu fiz em 2019 no Peru, não pude ir em 2021 no Uruguai, infelizmente, mas estarei presente em Guayaquil nesse ano de 2022, se você estiver por lá, espero poder encontrar você, tirar uma foto, tomar uma cerveja, e assim a gente vai indo. Como eu não tenho mais Instagram, se você quiser me acompanhar nessa minha jornada por Guayaquil, estarei no Telegram, o link está aqui embaixo, ou no Instagram oficial da Betfair, você consegue me encontrar lá também, porque eu vou criar conteúdo por lá, beleza? Então não esquece de seguir o Instagram da Betfair. Se você não tem conta da Betfair falando nisso, aproveita, já cria, aproveita esses bônus aqui, e não esquece, aqui no canal, todo mundo participa de um sorteio diário de uma banca de R$30. Estou sumido do Telegram porque estou adiantando essa correria de viagem, mas se vocês quiserem me acompanhar, estarei lá no Telegram e no Instagram da Betfair, respectivamente. Vamos junto? Então vamos embora. Liga Europa é sempre aquele dia que muita gente tira férias, muita gente gosta de fazer uma múltipla, que eu não indico, mas se for é criativo, tudo bem. Mas como a gente já está chegando aqui na quinta rodada, ou seja, uma fase de definição já, é bem interessante a gente ver quais são as necessidades das equipes, o que elas estão buscando, equipes que já estão classificadas, que talvez não coloquem todo o empenho que a gente gostaria, equipes que estão sendo eliminadas, que precisam ir para cima, jogos que podem ter tendência de gols e tudo mais, e assim vamos indo, beleza? Vamos começar então pela Conference, que é a competição mais inferior da UEFA, tá? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos às 1h45. Inclusive, toda semana de Liga do UEFA, eu gosto de lembrar vocês que quinta-feira é dia de filtro. Ah, mas eu gosto de fazer tudo. Cara, com todo respeito, mas se são sete jogos da Conference e mais sete da Europa League, você coloca 14 jogos às 1h45, já começando 14 jogos às 16h, é muito complicado, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 14h, caramba, são 18 jogos às 16h. Então, meu, sinceramente, não te indico fazer ao ismo, tá? Vamos tentar minimamente filtrar. Vamos lá. Times que a gente conhece. Fiorentina, não vem bem das pernas na Itália, tá muito mal na Itália, pra ser sincero. Joga contra o Istambul Basak Serri. O grupo da Fiorentina, aqui, a Fiore tá em segundo com sete pontos. Faz o confronto direto com o Basak Serri pra ver quem pega, obviamente, a liderança do grupo. Último jogo entre eles, o Basak Serri venceu por 3x0. Então, para a Fiore conseguir alcançar a liderança do grupo, ela teria que vencer e tirar essa diferença de gols pra conseguir passar à frente no critério de confronto direto. Lembrando que o Basak Serri ainda não tomou nenhum gol na competição, tá? Não acho que essa cotação da Fiorentina aqui seja tão justa. O que que poderia estar fazendo essa cotação tá baixa? Primeiro, o Istambul só precisa do empate, praticamente, né? Pra garantir a primeira colocação, porque iria a 11 pontos, a Fiorentina a 8. A Fiorentina poderia chegar aos 11, mas não passaria no confronto direto. Então, o Istambul Basak Serri joga pelo empate. Não tomou nenhum gol ainda, fez 10. Melhor campanha aqui do grupo. Não tem nenhuma derrota. Talvez o mercado esteja considerando o fato do Basak Serri não precisar vencer. Só se for isso, tá? Então, cuidado aqui. Talvez seja até um jogo pra escapar, porque trabalhar contra o Basak Serri, que não tomou nenhum gol ainda, que fez 10, melhor ataque do grupo, que pode explorar os contra-ataques, porque a Fiore tem que se expor. Não sei, né? Mas talvez, pela necessidade da Fiore, tirar pontos aqui também, o mercado de gols pode ser alguma coisa de interessante aqui, tá? Passamos pro Anderlete. O Vigia Real já tá classificado. Tá com 12 pontos. Então, eu vou deixar esse jogo de fora. Eslovaco e Colônia. Primeiro jogo foi muito interessante de fazer entre eles. Foi um jogo de 4x2 para o time do Colônia na Alemanha. Chegou o Eslovaco a empatar o jogo quando perdia de 2x0. Foi buscar o 2x2. E aí, aquela euforia pra buscar o 3x2, a virada, acabou cedendo ao Colônia chances de buscar os contra-ataques e o Colônia acabou golhando o jogo. O time do Colônia começou muito bem e agora caiu demais de produção. Perdeu pro Partizan duas vezes. Se eu não me engano, também tinha perdido pro Nisse. Não, acho que perdeu só pro Partizan duas vezes. Então, a gente tem aqui uma situação de o Colônia precisando ir pra cima. O Nisse e o Partizan jogam entre si. O Colônia precisa da vitória de qualquer jeito. Qual que é o problema? O time do Eslovaco é muito forte no contra-ataque. É um time muito aguerrido na marcação. E também tem chance de classificação, pelo menos em segundo lugar. Então, pra mim, não é jogo pra meteodas esse jogo. Pra mim, é jogo pra gols. De olho nas bolas aéreas do Colônia, principalmente nos escanteios. E se houver no segundo tempo, aquela necessidade a mais, o Colônia buscando, empatando, a gente pode ter um cenário muito bom aqui pra contra-ataques. O Nisse e o Partizan, como eu falei, o Partizan praticamente joga por um empate aqui, né? Porque aí, se empatar, seria nove. O Colônia, se empatasse com o Eslovaco... É, depende do resultado do outro grupo. Não tá, teoricamente, tão tranquilo o Partizan, não. O Partizan e Nisse conseguem perder essa primeira colocação aqui. Então, é um jogo que vale muito. O primeiro jogo entre eles foi um a um lá na casa do Partizan e agora na França. o Nisse é favorito, mesmo a hora da Fiorentina, tá? Só que a gente dá uma olhada no Partizan. O Partizan é um time que já tomou quatro gols, ainda não perdeu, mas também não venceu o Nisse ainda. Então, dá pra desrespeitar um pouquinho mais o Partizan do que o respeito que eu tive pelo Bassaque Serri. Talvez aqui a gente consiga alguma coisa contra o Partizan, mas eu não tenho trabalhado o Nisse ao longo da temporada. Então, eu tenho um pouco de desconfiança, tá? Mas se eu fosse trabalhar, seria contra o time do Partizan, buscando cenários, óbvio. Aqui o Hort, o West Ham contra o Silkborg. O West Ham faz esse jogo pra confirmar a classificação, já tem 12 pontos, classificação em primeiro, tá? Se empatar, já está classificado e esse é o perigo, né? Jogar por um empate aqui. O último jogo entre eles foi 3x2 pro West Ham. O Silkborg conseguiu marcar dois gols no West Ham. O West Ham não entrou, né? Com tanta intensidade, com tanta concentração assim. Mas eu tô um pouco preocupado aqui pelo fato do West Ham não precisar vencer. Então, acho que eu vou deixar esse jogo... Eu acompanhei todos os jogos do West Ham nessa conference. Em alguns deles, eu tive leitura pra buscar gols, pra buscar virada, mas eu tô um pouco receoso com essa falta de necessidade do West Ham. Deve vencer, tá? Na minha opinião, deve vencer. Se você vier pra cá e procurar uma janela de superioridade do West Ham, é possível que você encontre aqui. Ao final de contas, não é ruim pro Silkborg um empate se o Underlet não vencer, né? pra tentar buscar aqui uma classificação via 16 avos. Mas eu vou ficar de fora. Shamrock Rovers eu não tenho acompanhado aqui na conference. Inclusive, o Shamrock Rovers tá horroroso aqui. Quatro jogos, três derrotas, um empate, nenhuma vitória, nenhum gol feito. Credo. Desrespeitoso aqui o Shamrock Rovers. Base é o base. É, acabou aqui na conference que eu gostaria de fazer, tá? O grupo do Colônia é o que eu tenho mais me focado e o Veja Real já tá classificado. Vamos pra Europa League agora. Começamos com grupo do Arsenal, PSV, Zurique e Bodoglin. O Bodoglin, o tão famigerado Bodão da Massa, tem um empate, uma vitória e duas derrotas. Se eu não me engano, perdeu duas vezes pro Arsenal. Como visitante, o Bodo não venceu nenhuma ainda e o Zurique como mandante também não venceu nenhuma. Esse jogo vale a segunda colocação, tá? Ou o time que vai descer pra conference league. Dificilmente, aliás, é impossível o Bodo pegar a primeira colocação agora que ele já perdeu os dois confrontos pro Arsenal, tá? Então, esse jogo vale a segunda colocação. O primeiro jogo entre eles ficou 2x1 para o Bodoglin. Então, se você quiser vir pra cá trabalhar um match odds pode ser interessante, uma correção de preço. e o mercado de gols também me parece interessante quando o Bodo tá em campo. Esse jogo do PSV com o Arsenal, eu sinceramente vou pular. O Arsenal joga por um empate fora de casa, deve jogar com um time misto. Vacilou contra o Southampton no meio da semana, então conseguiu perder no meio da semana, não, no final de semana, então ficou ali com uma distância difícil pro City. O City pode vencer agora e tentar chegar um pouco mais perto ou até passar. Então, eu vou deixar de fora esse jogo. É provável que com uma vitória o PSV garanta a classificação, tá? É provável. Então, não duvido aqui do Arsenal conhecer a sua primeira derrota na competição, apesar de ser conhecidamente o grande favorito, talvez até o momento, talvez agora com a descida do Barcelona, não, né? Mas era o grande favorito pra vencer essa Europa League. O primeiro jogo ficou 1x0 entre eles, tá? Lázio e Mithlan. A Lázio tomou um sapeco de 5x1 no primeiro jogo na casa do Mithlan e vai precisar reverter a situação porque o grupo tá completamente embolado, todo mundo tá com 5 pontos e a Lázio, na minha opinião, se jogar sério, se jogar com os titulares, é muito mais chame que o Mithlan, tá? Então, a gente pode ter uma situação aqui de match odds, mas eu tô correndo no match odds e trabalhando provavelmente gols, tá? Porque num confronto direto, num possível confronto direto em relação a pontuações, a Lázio tem que devolver pelo menos uns 4x0 aqui, não tô dizendo que vai vencer desse placar, muito pelo contrário, acho que o Mithlan pode sim complicar em algum momento a vida da Lázio, mas a Lázio tem que fazer gol, tá? Então eu fico muito mais confortável de trabalhar em gols num jogo onde a Lázio já tomou 5 do adversário do que vir pra cá falando não, eu vou vir pra trabalhar contra o Mithlan porque o Mithlan isso e aquilo, isso e aquilo, caramba. O Mithlan me meteu 5 na Lázio, então precisa ser respeitado com toda a certeza do mundo, tá? Time do Jorge Jesus, Fenerbahçe e Rennes, os dois estão classificados, aqui a disputa de primeiro lugar, os dois empataram 2x2 no primeiro jogo, pode ser um jogo interessante aqui pra correção de preço sem viés, lembrando que o Fenerbahçe tá fazendo um excelente campeonato turco, já tá na liderança, o Jorge Jesus está muito bem por lá. Ludo Goretz e Real Betis, o Betis joga pela classificação, pelo empate, né? O Betis venceu o Ludo Goretz, se eu não me engano, por 2x1 ou 3x2? 3x2 dentro de casa, o Ludo Goretz tem 7 pontos, o Betis empatando vai a 11, o Ludo Goretz vai a 8, o Ludo Goretz poderia chegar a 11 também, mas aí perderia no confronto direto. Então o Betis joga pela classificação. Ah, mas e a Roma? A Roma se vencer os dois jogos que faltam, chegaria somente a 10 pontos, então não conseguiria pegar o Betis. Então a disputa da Roma é contra o Ludo Goretz, tá? Se o Ludo Goretz venceu o Betis aí, complica ainda mais a vida da Roma, a Roma precisa nesse momento que o Betis vença o Ludo Goretz ou que o jogo do Ludo Goretz pelo menos fique empatado para ela ainda ter chance, tá? Para mim, de novo, pela necessidade zero do Betis, talvez só pela questão do empate, é mais complicado trabalhar esse jogo para gols do que a gente imagina, tá? Não adianta pegar o último jogo aqui 3x2 e imaginar que talvez vai ser de novo, porque há um desinteresse, há uma queda aqui de intensidade, então toma muito cuidado, se eu fosse fazer algo, trabalharia correções dentro do match odds, porque aí facilmente dentro do match odds você vai conseguir encontrar algum cenário de desinteresse do Betis, liga, desliga, e aí você vai conseguindo corrigir o mercado e as probabilidades que eles vão oferecendo para a gente, tá bom? Falando aqui em Roma, deixa eu já buscar esse jogo da Roma aqui contra o Helsinki, o em 33 é a hora da Roma, a Roma não tem conversa, se quiser se classificar ainda mesmo que seja pela fase aqui de 16 avos, vai precisar vencer o Helsinki, o último jogo que eles fizeram foi 3x0 para a Roma, o Helsinki dentro de casa como mandante empatou um e perdeu outra, só fez um gol e tomou três, tá? Então se você gosta de trabalhar esse tipo de cotação, confia no futebol da Roma, sabe trabalhar a Roma, pode ser um jogo para buscar um beck, eu estou receoso com a escalação que a Roma vai colocar, eu esperei que a Roma virasse a chave da Europa League depois dos jogos fora de casa, falei não, agora que fez os jogos fora de casa, em alguns foram bem, em outros não tanto, agora dentro de casa vai começar a jogar bola, mas não foi, não começou, não sei se a Roma está mais interessada aqui no campeonato italiano, onde está indo até bem, não sei, eu estou um pouco receoso com a Roma 1,33 para mim, é um jogo de consulta, tá? Vou ficar de olho aqui, vou falar para vocês, já até marquei como beck, mas vou ficar de olho, tá? Voltando aqui para cima, nós temos o Malmo contra o Sanjilo Oasis, o Malmo já está rebaixado, o Malmo já está desclassificado aqui da Europa League, perdeu os quatro jogos que disputou, não consegue recuperação, afinal de contas não vence no confronto direto contra o União Berlim, então o Sanjilo Oasis joga aqui por um empate contra um time já rebaixado para se classificar, caso vença, confirma obviamente já a sua classificação também, se você quiser vir checar qual vai ser a intensidade do Malmo, porque um time rebaixado que perdeu todos, ele pode ou jogar pela honra e vai te complicar o trade, ou jogar realmente completamente desinteressado e vai te facilitar o trade, então pode ser que seja um jogo para você espiar, tá? Um Leip, a equipe em campo direcionado aqui para esse time já rebaixado. União Berlim e Braga, jogo difícil, hein? Jogo difícil, o primeiro jogo foi vitória do Braga por 1x0, União Berlim ainda tem chance de classificação, não em primeiro, acho eu, só se aconteceu uma tragédia, mas pelo menos ali tentar buscar essa vaga do Braga, União Berlim teve uma boa recuperação com duas vitórias contra o time do Malmo e pode sim buscar essa classificação, União Berlim não jogou bem contra o Bochum, inclusive perdeu o jogo para o Bochum fora de casa na Bundesliga, ainda não perdeu a liderança da Bundesliga, mas já já vai perder para o Bayern, isso é consequência natural do campeonato alemão, mas é um time muito forte, se tiver concentrado pode sim complicar a vida do Braga. Por outro lado, o Braga segue sendo um dos melhores times de Portugal, na minha opinião, sabe jogar a Europa League, um time difícil, cascudo, os últimos jogos do Braga, o Braga conseguiu, onde é que está aqui? Aqui, venceu o Estorio, que é um adversário chato, fora de casa, até que foi um jogo bom de leitura também, e empatou 3x3 com o Sanjolás, que é o líder do grupo, tá? Então, não vai ser fácil a vida do União Berlim, por isso, eu estou cogitando trabalhar somente match odds. Não é fácil trabalhar gols em jogos do União Berlim, tá? Não costuma ser fácil, o União Berlim é um time que não toma tanto gol assim, quatro gols, dois gols feitos, dois gols sofridos, eu vou ficar só pelo match odds mesmo, e nem vou direcionar para um Lê a pior equipe em campo, porque eu não tenho coragem de ditar o Braga como um time não favorito para esse jogo, o Braga é um time muito forte, tá? Vou pular o United contra o Sheriff Tiraspol, 0-9 para mim não interessa, o United tem que vencer esse jogo para confirmar aqui a sua classificação, e 9, 10, 11, 12, é muito difícil que o United consiga buscar a primeira colocação, eu acho que se classificar aqui vai ser por aquela situação de 16 avos que eu já falei, tá? O Real Sociedad já está muito bem na fita e se empatar provavelmente aqui já consegue, se bem que não, se empatar com o Mônia vai a 13, o United deve vencer o Sheriff se não der nenhum, né? Se bem que, quando é que foi o primeiro jogo mesmo do United com o Sheriff? Acho que o United não conseguiu vencer, né? O Mônia? É aqui, 0-0, não, cadê o jogo do United contra o Mônia e o Nicóte? Foi 1-0, foi gol no finalzinho, é verdade, tá certo, então, ainda dá para o United classificar em primeiro, para isso, o Real Sociedad tem que vacilar, tem que vacilar contra o time do Mônia, que dificultou bastante a vida do United, e depois o United tem que vencer no confronto direto, então ainda dá assim, ainda dá, então se você quiser buscar alguma coisa aqui, se a Real Sociedad estiver bem, contra o Mônia pode ser interessante, porque a Real Sociedad precisa da vitória, então eu vou colocar aqui para especular essa situação. Sturngrasse e Finlay é lá naquele grupo da Lazio que a gente já comentou, um grupo completamente isolado, não dá para falar que o Sturngrasse aqui é o azarão, porque todo mundo tem chance, o primeiro jogo entre eles foi 6x0 para o Final em casa, se a gente levar o último resultado em consideração, o Sturngrasse seria o Leia pior equipe em campo que a gente buscaria, o problema é, você acompanha o Sturngrasse? Eu, Theo, não, e também não tenho feito jogos da Holanda, então eu seria leviano de dar alguma opinião, mas pode ter oportunidade aqui, viu? Freibro Olimpiak, se eu vou passar fora, porque o Freibro já está classificado, vocês não estão vendo aí embaixo, porque o monitor está grande aqui, o Freibro tem 12 pontos e joga aqui, provavelmente por um empate, mas eu vou ficar de fora desse jogo, porque já está praticamente classificado, o Trabson Sporo, o Frenk Vajos também não, então de Europa League e Conferência League estamos conversados, Série B, Novo Horizontino e Cruzeiro, o Novo Horizontino precisa de mais pontuar nesse jogo, de mais da conta, afinal de contas o CSA venceu a equipe do Vila Nova, lembra que eu falei ontem que o Vila Nova se estivesse desinteressado poderia ajudar o CSA e o CSA venceu, saiu da zona de rebaixamento, enfiou o Novo Horizontino na zona de rebaixamento, vocês não estão vendo aí, de novo, o monitor está muito grande aqui, mas o Novo Horizontino está a um ponto do CSA e a um ponto também da Chapecoense, joga contra um Cruzeiro que vem perdendo nos últimos jogos, isso é um problema, três derrotas seguidas para o Cruzeiro começa a ser preocupante para o Novo Horizontino, não é tipo assim, já que o Cruzeiro está só perdendo, vamos garantir três pontos contra o Cruzeiro, qual que é o problema? Começa a dar uma pressão e aí o Cruzeiro provavelmente vai pegar essas últimas rodadas e falar assim, não, beleza, vamos jogar para poder não ficar também tão vergonhoso e aí o Novo Horizontino deve pagar o pato. Se o Cruzeiro vier desinteressado, desmotivado, como tem sido os últimos quatro jogos, o Novo Horizontino pode sim aproveitar isso e a gente pode explorar talvez um Leicruzeiro. Se o Cruzeiro cansar de perder, colocar os caras em campo um pouquinho motivado para parar com essa situação ruim, para não subir tão feio, aí o Novo Horizontino está enrolado, tá? Se eu for trabalhar aqui, somente match odds. Vascão, praticamente garantido, só um vexame aqui tiraria o Vasco da primeira divisão. Faltam dois jogos, o Vasco tem 59, o Ituano com 54, poderia ir a 60 se vencesse os dois jogos. O Vasco, se eu não me engano, ganha no confronto direto com o Ituano? Vasco e Ituano. 1x1. Opa, peraí. O que pode complicar a vida do Vasco aqui? Se o Vasco perder para o Sampaio Correia, o Vasco se mantém com 59, e aí o Ituano, com quem que joga o Ituano? Ituano. O Ituano joga sexta-feira contra o Londrina fora de casa. Se o Ituano vencer o Londrina, o Ituano vai a 5x7, e no último jogo faz a despedida contra o Vasco, já com o primeiro jogo tendo sido 1x1, então se o Vasco perder para o Ituano, o Vasco não sobe, ou pelo menos o Bahia que se complica aqui. O Vasco pode até subir com a derrota, mas aí teria que torcer contra o Bahia. Então a situação do Vasco não está garantida. Como que o Vasco pode garantir essa situação? Primeiro, vencendo o Sampaio, empatando não basta. Sei que tem um clima de muita festa, mas o que acontece? Se o Vasco empatar esse jogo, ele vai a 60. Aí o Vasco com 60 teria que torcer para o Ituano não vencer o Londrina. Se o Vasco empatar com o Sampaio e o Ituano não vencer o Londrina, o Vasco está de volta a Sariah. Se o Ituano venceu o Londrina, aí complica. Por quê? Porque o Vasco teria 60 pontos empatando com o Sampaio e o time do Ituano teria 57. E no confronto final, se o Ituano vence, ele também vai a 60, mas aí no confronto direto ele passa, porque o primeiro jogo foi 1x1. Percebe? E eu acho, se eu não estou enganado aqui, pode ser que depois o número de vitórias, porque o Ituano também vai chegar a 16 pontos, o confronto direto interfira. Então, a situação do Vasco não está garantida, tá? Não está garantida, mas é muito mais próxima de ser alcançada, tá? Se vencer, provavelmente vai fazer um caldeirão do caramba, se vencer, e o Sampaio Correa é um visitante horrível, por mais que tenha conseguido vencer uma partida nos últimos jogos, né? Contra o Náutico já rebaixado, o Sampaio é muito difícil, o Sampaio não tem mais chance de subida, então a situação favorece muito o Vasco. Se você quer vir para cá para trabalhar um back Vasco, eu não te condeno, tá? Eu só acho que se o Vasco fizer 1x0, pode ser que o jogo fique um pouco mais truncado, o Vasco tente segurar para garantir o resultado. Então, cuidado, tá? Eu vou colocar esse jogo aqui como uma possibilidade de trabalhar um Lê Pior Equipe pick-up ao Sampaio já rebaixado se houver algum tipo de desinteresse e um Vasco dominante, tá bom? Mas a situação do Vasco é bem mais fácil do que era antes, basta uma vitória contra o Sampaio, empate é ruim, o empate é ruim, mas aí tem que zicar o time do Ituano contra o Londrina, isso o torcedor do Vasco, óbvio, beleza? Na Série A, vamos para São Paulo e o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense precisa desesperadamente da vitória para poder tentar colocar o Ceará na zona de rebaixamento e o São Paulo precisa desesperadamente da vitória para entrar no G7 e começar agora a sonhar de novo com fase de grupos de grupos eu não digo, mas pelo menos ali dentro da fase de eliminatórias da Libertadores. A gente teve confrontos recentes desses dois times, eu nem vou usar o PDF de apoio porque eu estou atualizando ele nesse momento, eu mando para vocês, ele está terminando de atualizar, eu mando para vocês, para quem tem acesso ao PDF de apoio aqui embaixo. Mas utilizando aqui sim um cenário um pouco mais, deixa eu ver se eu consigo colocar ele, ele não está 100% atualizado, acho que tem um jogo para atualizar, mas utilizando um cenário aqui de um São Paulo no primeiro tempo bem melhor do que o Atlético Goianiense e mesmo utilizando os últimos jogos onde o Atlético Goianiense conseguiu até surpreender o São Paulo em Goiânia, mas não em São Paulo, a última vez que eles se enfrentaram em São Paulo, o São Paulo meteu 2x0 e se classificou para a Sul-Americana. Na época, acho que foi até a final, isso, acho que foi até a final onde ele perdeu para o Delvado. O segundo tempo do São Paulo é pouco confiável, dá para ver que é bem na média, 33% para cada coisa, mas o primeiro tempo do São Paulo é bastante confiável, bem mais do que o próprio Atlético Goianiense que toma 18 gols e perde 53% dos jogos. Então, eu estou muito mais confiante no primeiro tempo do São Paulo, a gente pode ter uma possibilidade de trabalhar aqui um Lê Pior Equipe em Campo ao Goianiense, mas se você utilizar o último jogo do São Paulo contra o Curitiba em alguns momentos do jogo, o São Paulo não jogou tudo que podia, não fez um bom jogo, então toma um pouco de cuidado ao segurar essa mão se você está fazendo a leitura de jogo, acho que tem momentos para estar ao Atlético Goianiense e vai ter momentos para ficar completamente de fora, principalmente se o São Paulo já tiver atingido o objetivo que é estar na frente do placar. Fortaleza fez um jogo muito abaixo contra o Atlético Mineiro, não gostei do jogo do Fortaleza, o Fortaleza ainda tem chance de ir para a pré-libertadores, mas sinceramente o que facilita essa ódio do Fortaleza e a condição é como o Curitiba joga fora de casa, como visitante o Curitiba continua sendo o pior visitante da competição, perdeu para o São Paulo, acabei de falar, com dois empates, 14 derrotas e nenhuma vitória em 16 jogos, é isso que facilita a vida do Fortaleza, mas o Fortaleza não costuma ser um bom mandante, toma um pouco de cuidado com isso daí, a gente puxar aqui, apesar do Curitiba ter tudo ali na cor vermelha, o Fortaleza não costuma fazer um bom primeiro tempo dentro de casa, não perde tanto, mas também não vence tanto e o segundo tempo do Fortaleza é ainda mais fraco, então, talvez o Fortaleza consiga a proeza de dar a primeira vitória do Curitiba fora de casa, eu não sei, mas a situação do Coxa não é favorável, o time está aqui, dá para ver no monitor aqui embaixo, na beirinha, um ponto acima do Ceará e dois pontos acima do Goianiense, vai ter que torcer a favor do São Paulo, vai ter que torcer contra o Ceará e vai ter que pelo menos buscar, tentar buscar um empate aqui para o Coxa não se complicar, porque é um time que só consegue pontuar dentro de casa, estou achando essa ordem do Fortaleza Baixa e vou deixar fora, Cuiabá e Havaí também não pretendo fazer, até porque provavelmente vou estar no aeroporto essa hora, então não vou conseguir fazer essa partida, jogo dos desesperados, o Havaí ainda tem chance de não ser rebaixado, vai mudar de treinador agora, inclusive gostaria de saber quem vai treinar o Havaí, LISCA é demitido, Havaí anuncia LISCA, não, isso aqui é notícia antiga, notícias, Havaí demitiu LISCA, Havaí demitiu LISCA, não tem novo treinador, é, por enquanto, não trabalhamos sem notícias, não temos notícias aqui de quem é o novo treinador do time do Havaí e a situação é complicada, o time precisa ir para cima, como o mandante, o Atlético, o Cuiabá, o Atlético, o Cuiabá tem quatro vitórias em casa, o visitante Havaí tem uma vitória fora de casa, é um time um pouquinho melhor do que o Curitiba fora, mas 1,75, sei não, cadê esse jogo aqui no PDF, olha esse aqui, porcentagem de vitória baixa do Cuiabá, sai na frente poucas vezes, sofre gol com frequência, tem um ataque relativamente ruim, não tem feito uma boa campanha dentro de casa como fez na temporada passada, não sofre tanto gol no primeiro tempo, mas tem um segundo tempo bem abaixo, olha, não sei não, estou achando essa faixa do Cuiabá muito baixa, enfim, posso estar falando besteira, mas eu também não vou fazer, então não vou ficar palpitando, 1,20, Atlético Mineiro contra o Jair Baixado Juventude, ó, se você quiser fazer esse jogo, eu te desejo a maior sorte do mundo, mas eu, meu amigo, se esse jogo estiver vindo no mesmo passeio que eu, eu atravessarei, 1,20, no Brasileirão, eu estou fora, principalmente num Atlético Mineiro que não vence a três partidos, última vitória do Galo em casa foi contra o Fluminense e um 0x0 contra o Ceará, estou fora, tá, 1,20, eu estou fora e eu vou ficando por aqui, então a gente ficou conversado dessa maneira, para a Beck, só para consultar a Roma, tá, porque é um time que não vem fazendo a desejar o que a gente espera da Roma nessa competição, Correções de preço aqui sem ter viés, quase todos os jogos aqui parilhos, muito cuidado com o Braga, que está com uma áudia um pouco mais alta, muito cuidado com o Ludo Goretz, o Betis não precisa da vitória, Fenerbahçe e Rennes, também não é preciso dar tanto peso assim para a campanha do Fenerbahçe, porque o Rennes também está fazendo uma boa campanha, cuidado com o Novo Horizontino e o Cruzeiro, o Cruzeiro pode sim, a torneira está aberta, todo mundo está passando ponto em cima do Cruzeiro, daqui a pouquinho o Cruzeiro, fecha a torneira, o Novo Horizontino dá de cara na parede, cuidado, e o Zurico com o Bodoglin, tendência aqui, pode ser um jogo para gols também, mas vale a disputa aqui da segunda colocação, o que mais? Mercado de gols, possibilidade, a Fiorentina não me convence, se eu não estiver dando leitura, eu não vou especular nada, Eslováquia contra o Colônia, eu não duvido nada que o Colônia passe outra vergonha aqui, mas como o admirador do futebol alemão, espero que não, eu espero que a Lazio consiga devolver pelo menos a vitória contra o Mithiland para ver a Lazio numa fase de mata-mata da Europa League, porque sinceramente, esse time da Lazio joga muita bola, meus amigos, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto, um grande abraço para vocês, fiquem bem, a gente se vê daqui a pouquinho lá no Equador. e aí e aí